Lisboa E o que dá do castigo, portanto, eu quero agradecer Quero que contes comigo os versos do meu mesmo fome Quero que lhes vou aguardar tantos falhos de cantar Para contar mais tantos falhos que eu te encerrei Sempre que lhes vou a contar, não se se canta com certeza A sua voz com carinho, canta lanchinho sua tristeza Sempre que lhes vou a contar, não se se canta com certeza Hoje quando lhes vou a contar, não se se canta com certeza Não se se canta com certeza Hoje quando lhes vou a contar, não se se canta com certeza Sempre que lhes vou a contar, a gente encontra sua beleza Hoje quando lhes vou a contar, não se se canta com certeza Você é o diretor